Música Nascido pra louvar, pra falar de Deus Passar para as pessoas de efésios e hebreus Fazer a coisa certa, não remediar, aprender a amar, a falar Coisas boas, coisas lindas Que vem do coração, que vem do coração Esquecer o meu passado, não premeditar o meu fim Não, é assim, é assim Nascido pra louvar, nascido pra louvar E pra falar de Deus E pra falar de Deus Nascido pra louvar, nascido pra louvar E pra falar de Deus E pra falar de Deus Das suas maravilhas, das suas bênçãos Assim que tem que ser Assim que tem que ser Somente pra falar de Deus Somente pra falar de Deus Mostrar para os meus filhos, para os meus amigos Que só ele é Deus E que Jesus existe E que Jesus existe A loucura humana te destrói Te joga no abismo e o frio Sujo e triste Isso dói Isso dói Música Sou tipo mensageiro Preciso de dinheiro Mas eu não me nudo É, eu não me nudo Eu não me nudo Não mudo de assunto É real, parece um susto Viver anormal Amar, trilhar, caminhar O certo Pra qualquer lugar Esse é meu caminho Sou MCTUzinho Não corro sozinho Corro com Deus Eu tenho Deus Nascido pra louvar Nascido pra louvar E pra falar de Deus Nascido pra louvar Nascido pra louvar E pra falar de Deus E pra falar de Deus Mesmo que em seus caminhos Você encontre rochas Cacos de vidros Cacos de vidros Pregos Que você encontre Milhares de obstáculos Pare de siludir, meu irmão O mundo é uma ilusão Você também é um escolhido Nascido pra louvar Somente pra louvar Nascido pra louvar, nascido pra louvar E pra falar de Deus, e pra falar de Deus Nascido pra louvar, nascido pra louvar E pra falar de Deus, e pra falar de Deus Nascido pra louvar, nascido pra louvar E pra falar de Deus, e pra falar de Deus E pra falar de Deus E pra falar de Deus